Olá a todas, meu nome é Paula Luciana Escarando Augusto Silva. Eu sou filha do Rui e da Irene. Eu sou neta e bisneta de portugueses, italianos e alemães. Eu me apresento dessa forma porque eu sou um pouquinho de todos eles. Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Eu sou 25% meus avós e assim vai. Então, eu sigo os honrando porque com eles em meu coração eu tenho força. E essa força foi e é determinante para todo esse meu processo de autoconhecimento que eu vou contar para vocês. Eu estou muito feliz em poder participar desse movimento lindo que visa o bem-estar das mulheres. Trazendo a minha experiência pessoal de autoconhecimento, do meu desenvolvimento, que eu pude aplicar na minha vida pessoal e no trabalho. De modo a trazer uma saúde mental para conseguir lidar com todas as adversidades. Então, eu vou contar como o autoconhecimento me trouxe uma vida mais leve. E como a minha mudança de postura refletiu também no campo profissional. Eu apliquei na minha vida o pensamento sistêmico. Seguindo as três leis do amor e as cinco ordens da ajuda nos apresentadas por Bert Hellinger. Eu sou advogada há quase 20 anos. Eu já passei por inúmeras situações de desgastes emocionais ao longo de todo esse período. Eu vou falar da minha trajetória. Mas essa postura de consciência pode e deve ser aplicada, além da vida pessoal, para todas e quaisquer profissões. A advocacia, bem como todas as profissões conhecidas como profissões da ajuda, como médicos, psicólogos, terapeutas e tantas outras, nos colocam em uma posição de salvadores. Como se precisássemos salvar o cliente, resolver a questão do cliente a todo custo. Mesmo que isso nos custe a nossa saúde física e mental, inclusive. A advocacia é uma das classes que mais sofre com doenças decorrentes de estresse, hipertensão, depressão e ansiedade. Os advogados, em sua grande maioria, são movidos por sentimento de injustiça, necessidades inconscientes de salvar, defender, cuidar do cliente. Se não souberem se posicionar adequadamente, não terão uma atividade profissional saudável. E eu estendo esse entendimento a tantas outras profissões. Porque todo profissional dá ajuda, mas de um modo geral, precisa equilibrar as suas emoções. E se colocar no lugar de profissional. Para ter força, para desempenhar um bom trabalho e não adoecer. Então, em vista de tantos desgastes emocionais, eu fui buscar entendimento. No que realmente fazia sentido a minha profissão da ajuda. Como deveria ser esse meu servir? Porque quando nos colocamos como salvadores dos clientes, estamos saindo totalmente do nosso lugar, do nosso lugar de força. E sem querer, enfraquecendo o cliente também, tirando a sua força. É como se eu dissesse, você não é capaz, deixa que eu resolvo tudo para você e por você. Então, quando na realidade, o advogado é um ajudante na solução do conflito. Mas o conflito é do cliente e é necessária a autorresponsabilidade. Os profissionais da ajuda, quando não estão em seu lugar, se envolvem emocionalmente com as questões do cliente. Com o caso apresentado. No caso, o advogado passando a ter uma postura belicosa, criando uma disputa pessoal com a outra parte. E quantas vezes também com o advogado adversário, trazendo mais emaranhados do que soluções. E nós acreditamos que as nossas decisões são embasadas pela razão. Mas na realidade, somos movidos pela emoção. Emaranhada nas nossas crenças, nos nossos padrões familiares, nas nossas vivências, nos nossos valores, nas nossas experiências, limitações. Por isso, a necessidade de mudarmos a postura, para nos tornarmos mais conscientes. E normalmente, também temos a tendência de querer controlar as nossas emoções, reprimindo-as, para não demonstrar as nossas fragilidades. Mas, ao aceitarmos, nos trará mais clareza para poder resolver a questão. Diante desses conflitos internos, eu fui buscar entendimento, autoconhecimento. Visando esse autodesenvolvimento, para que eu pudesse ter uma vida mais leve. Para que o meu trabalho fosse mais leve. Então, buscando essa leveza, esse equilíbrio emocional, tanto na vida pessoal, como profissional, eu fui estudar o pensamento sistêmico. Eu fiz vários cursos. E nesse caminhar, eu passei por grandes vivências, experiências e muitos aprendizados. Eu mergulhei no universo dos estudos sobre a postura sistêmica. E pude observar as desordens em que eu me encontrava. O pensamento sistêmico é baseado nas leis do amor. Que são leis naturais que regem todas as relações humanas. Essas leis foram observadas pelo alemão Bert Hellinger. Que foi um estudioso de várias terapias. E ele percebeu, no decorrer da sua jornada de estudos, que existem três leis universais que regem as dinâmicas familiares. Com isso, também, nos apresentou as constelações familiares. É uma técnica que objetiva solucionar conflitos que permeiam as gerações. Mas aqui, eu só tratarei do pensamento sistêmico. Da minha mudança de olhar, da minha mudança de postura, do meu autoconhecimento. As constelações ficam para uma próxima oportunidade. Bert também nos trouxe as cinco ordens da ajuda. Que falarei mais para frente. Que nos ajuda a delinear a postura profissional. Para falar das três leis do amor, eu vou explicar antes, de modo que fique mais claro, o que é um sistema familiar. É toda a nossa família. É o nosso grupo familiar. É a nossa ancestralidade. E as três leis do amor são pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Eu farei uma breve explicação de cada uma delas. Começando pelo pertencimento. Onde há o entendimento que todas as pessoas pertencem a um sistema. Seja ele familiar, organizacional ou social. Todas as pessoas de uma família pertencem a um sistema familiar. É o igual direito de todos os membros do clã pertencerem. Mesmo os que não puderam nascer. Esses precisam ser lembrados e incluídos no nosso coração. Uma das causas de desordem é a exclusão de alguém do sistema. O que gera consequências para os demais membros daquele sistema. Um exemplo de exclusão são dos filhos que não nasceram. Das gestações interrompidas, ou natimortos, ou os entregues à adoção. Enfim, quando excluímos alguém, sofremos a consequência. Ou algum descendente sofrerá com o mesmo comportamento ou a mesma dor para honrar. Quanto à hierarquia, ela é a ordem do sistema. É a importância em respeitar a ordem de chegada de cada pessoa naquele sistema. Os nossos antepassados, eles têm precedência sobre nós. Os pais vieram antes dos filhos. E estes serão grandes perante os filhos. E os filhos sempre serão pequenos perante os pais. Uma das causas de desordem que traz sérias consequências é não honrar esta ordem. Não honrar os pais, os avós. Um exemplo de desordem é um filho querer ordenar o que os pais devem fazer. Tratando-os como filhos. Ou os julgando. Uma outra situação são irmãos cuidando de irmãos, como se fossem pais. Estão totalmente fora do lugar, se colocando como maior que o irmão. Uma outra situação é criança decidindo questões dos adultos. Tirando a responsabilidade e poder dos pais. Um outro exemplo também é colocar um filho no lugar de primeiro, quando na realidade existe um filho antes que não pode nascer. Devendo o filho que pode nascer ser colocado no lugar de segundo filho. Então, a hierarquia funciona dessa forma. Mas também precisamos nos atentar à questão da precedência e prioridade. A família de origem, ela tem precedência. Mas a família atual, a que nós constituímos, ela tem preferência agora. Tem prioridade. Precisamos cuidar dessa família. Se enxergarmos a hierarquia na esfera profissional. Falando da relação cliente e profissional. Então, profissionalmente, é preciso ter humildade para entender que o profissional da ajuda chegou depois. Naquela situação, naquele conflito. Então, as partes é que protagonizam a história. Com relação ao equilíbrio. Trata-se do equilíbrio entre dar e receber. Precisa haver uma sintonia entre o dar e o receber. Para ver saúde, paz e harmonia. Se um lado dá demais e o outro só recebe, se estabelece um desequilíbrio nessa relação, gerando muitos conflitos. Há a necessidade de reciprocidade. Da mesma forma, na relação entre profissional e cliente, sempre tem que haver a contraprestação do serviço, que no caso é o pagamento dos honorários. Em uma aula, eu vi um exemplo bem simples, mas que ilustra de forma clara o desequilíbrio nas relações. Imaginem uma mulher que acabou de se mudar para uma casa nova. E a vizinha, muito gentil, levou um bolo de boas-vindas. Passados poucos dias, antes que a vizinha nova pudesse ter tido a oportunidade de devolver o prato do bolo, a vizinha novamente bate a sua porta, entregando um outro bolo. A vizinha nova já fica envergonhada, porque agora ela se sente na obrigação de, além de devolver dois pratos de bolo, também retribuir de alguma forma a gentileza. Passado mais alguns dias, sem que novamente desse tempo de qualquer tipo de retribuição, a vizinha bate a sua porta novamente e leva mais um bolo. Agora, a vizinha nova já se sente muito envergonhada e não quer mais abrir a porta. Então, é isso que acontece quando uma parte dá demais. Existem exceções no caso do equilíbrio entre dar e receber. Por exemplo, nas relações entre pais e filhos. Nós recebemos o maior presente dos pais, que é a nossa vida. Nós nunca vamos conseguir retribuir. Então, nessa relação, não tem como haver um equilíbrio. Também não há equilíbrio na relação com os nossos professores. Eles também nos deram demais. As desordens em nosso sistema podem trazer consequências em todas as áreas da nossa vida. Seja na saúde, trabalho, relacionamentos, na parte financeira. Porque são essas três leis do amor que regem as relações pessoais. Ao identificarmos essas desordens e buscando a ordem, as relações tendem a se restabelecer, trazendo paz. E no campo profissional, muito importante ressaltar as ordens da ajuda, trazidas por Bert Hellinger. Que nos norteiam para mantermos o nosso lugar de profissional, o nosso lugar de força. Para podermos desempenharmos um bom trabalho e sem adoecer. Através desse estudo, eu passei a entender com mais clareza que todas as pessoas com quem nos relacionamos vêm de um sistema familiar. Assim como os clientes, quando nos procuram, quando procuram um profissional, chegam com toda a sua ancestralidade. O seu campo invisível de pessoas da família. Trazendo todas as suas crenças, suas memórias, personalidades, dores, fraqueza. Enfim, tudo que influencia aquela família e aquela questão apresentada. Ao enxergar, termos consciência dessas desordens, buscando a ordem, voltando ao nosso lugar, já conseguimos nos alinhar bem. Esse olhar ampliado me trouxe consciência de várias questões, de várias dinâmicas ocultas. E principalmente como me posicionar no campo pessoal e profissional. Eu acredito que tenha ficado claro a explicação das três leis do amor. Então, eu falarei agora das cinco ordens da ajuda, que nos norteiam para um caminhar profissional mais saudável. A primeira ordem é dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. Através dessa ordem, enxergamos que devemos agir profissionalmente, cumprindo o que foi contratado. Nem mais e nem menos, sem a intenção de salvar o cliente. Tem que haver um tratamento humanizado, uma empatia, mas a empatia saudável, sem sofrer junto com o cliente. Senão, eu não consigo ajudar. Não pode haver uma identificação inconsciente com a questão, com o caso apresentado. Muitas vezes, observamos essas dinâmicas de desordem quando o advogado não se posiciona. Ele permite que o cliente exija demasiadamente, muito além do contratado e que de fato ele precisa e necessita. E o advogado que está fora do seu lugar de profissional, ele perde a força. Ele perde a força da ajuda. A segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar na medida que elas o permitirem. Não temos o direito de impor o que é melhor para o outro. É necessário respeito pela pessoa e pela sua história. Precisamos intervir sem nos emaranhar, trazendo consciência da situação para o cliente. Se ajudarmos além da conta, nos prejudicamos e prejudicamos o cliente também. O cliente é que tem que tomar a decisão. A questão é dele. Os advogados são apenas ajudantes na solução do conflito. É muito comum na advogacia, em casos de ação parcialmente procedentes, que se ganha só uma parte do que foi pedido. E o cliente fica satisfeito com aquela decisão. E o advogado, ao invés de respeitar a decisão do cliente, o convence a recorrer. Muitas vezes a decisão desse recurso, ela é até favorável, mas passa-se por cima da decisão do cliente, da vontade do cliente, desrespeitando. Eu mesma já estive nesses lugares de emaranhamento. Eu já fui muito salvadora de clientes, totalmente fora do meu lugar. Mas eu só pude perceber através do estudo das ordens da ajuda. Um exemplo, eu advogo para uma empresa que tem uns processos de execução. A empresa pleiteia valores de quem os deve. Em certo momento, a empresa me sinalizou que ela não tinha mais interesse naqueles processos. Que aqueles processos não eram significativos para eles. Que eu me concentrasse em outras questões da empresa que eram muito mais relevantes. E eu fiquei indignada, eu precisava receber aqueles valores para a empresa. Eu tomei as dores da empresa que foi lesada. Mesmo os donos do processo, que no caso era a empresa, sinalizando que não havia mais interesse, eu queria como salvadora, como advogada super poderosa, resolver a questão a todo custo. Então, mais uma situação em que eu estava totalmente fora do meu lugar. A terceira ordem é, o ajudante tem que se colocar como adulto, perante um adulto que pede ajuda. Só consegue ajudar estando no seu lugar de adulto. Não se tornar pai e mãe do cliente. O eximito das suas responsabilidades. Não se pode tomar as dores dos clientes, como eu havia feito no exemplo anterior. Tampouco assumir a responsabilidade da questão pelo cliente. Preciso estar no meu lugar de adulto, para ajudar a resolver a questão e não atrapalhar o bom andamento. Achamos que estamos ajudando, mas estamos potencializando essa postura inconsciente do cliente. Um exemplo que eu me colocava como pais do cliente, trazendo toda a responsabilidade para mim, totalmente salvadora, ocorreu em um processo em que a empresa corria um risco de condenação se eventualmente houvesse uma perícia. Antes que houvesse uma determinação nesse sentido, eu me esforcei para fazer um acordo. Enfim, as partes estavam satisfeitas com o acordo e o meu cliente não retornava a minuta assinada. Eu tensa, em razão do prazo. Enfim, eu trouxe toda a responsabilidade e estresse para mim. Quando, na realidade, ele já tinha todas as informações jurídicas e sabia de todos os riscos. Se ele não enviasse a minuta a tempo, a responsabilidade era toda dele. A quarta ordem é a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas sobretudo sistêmica. É reconhecer que cada um tem o seu sistema. É empatia profissional, focada no sistema familiar. A quinta ordem fala sobre amar cada um como é, por mais que seja diferente de mim, não julgar. Acolher a pessoa como ela é, respeitando as suas crenças e valores. Quando não nos atentamos às ordens da ajuda, acabamos nos emaranhando com as dores dos clientes, trazendo como consequência desgastes emocionais, doenças físicas e conflitos. A ajuda profissional precisa ser saudável, mantendo-se no campo profissional e buscando a solução da questão. Advogado, advoga, não entra em disputa emocional. Com todo esse conhecimento, eu passei a mudar a minha postura pessoal e profissional. Passei também a aplicar o pensamento sistêmico com os clientes, ajudando a trazer consciência para a solução dos conflitos. Mas, para isso, temos que ter olhado para nós mesmos primeiro. Portanto, o autoconhecimento é fundamental para lidarmos com as nossas emoções, com as pessoas e com o trabalho. Respeitar as ordens da ajuda traz força, fluidez e leveza ao trabalho. A ajuda precisa ser dissociada de emoções, trazer a técnica livre de julgamentos. Ficar com o cliente no julgamento, além de não trazer fluidez ao processo, faz com que o advogado fomente ainda mais o clima de animosidade. Por isso, o autoconhecimento é importante. É um processo de conscientização, de educação das emoções. Conhecer as leis sistêmicas possibilita ao profissional da ajuda atender o cliente com mais respeito e acolhimento. Contudo, o advogado deve trabalhar para a solução do conflito. Mas o conflito é do cliente. O profissional salvador quer resolver tudo a todo custo, trazendo o problema para si. Não deixando o cliente se autorresponsabilizar pela questão que é dele. Quer salvar o cliente a todo custo e acha que está ajudando. Mas na realidade não está respeitando a sua história. Ou está se colocando como o pai dele. Dessa maneira, tirando a sua força. Como eu já expliquei, por muitas vezes eu estive nesse lugar. Eu já fui muito salvadora de clientes e de amigos também. Nesse lugar, eu achava que estava sendo boa, que eu estava fazendo certo, que eu estava ajudando. Quando na realidade, eu também perdi a minha força. Bom, eu falei sobre a minha mudança de postura pessoal e profissional. Em outra oportunidade, eu posso falar a respeito da aplicação do pensamento sistêmico com os clientes. Na solução dos conflitos trazidos pelos clientes. É uma abordagem muito linda, trazida para o direito, pelo juiz Sam Storch. E tem tido resultados muito produtivos e eficazes. Concluindo, eu dei ênfase à advocacia porque é o meu dia a dia. Mas como eu falei no início, essa conscientização serve para todas as profissões. E ao nos atentarmos às leis do amor, que o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, bem como nos nortearmos pelas cinco ordens da ajuda, a vida e o trabalho ganham mais leveza e fluidez. Mesmo que tenha sido uma breve explanação do que se trata o pensamento sistêmico, eu espero que a minha experiência inspire as pessoas a buscar entendimentos e a viver melhor, trazendo harmonia e leveza para a vida e para a profissão. Sigamos buscando consciência, aprendendo e evoluindo. Gratidão!